Olá, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal. Vamos pra mais uma tiragem de amor pros próximos dias, para os signos de elemento fogo, tá? Ares, Leão e Sagitário. Lembrando que essa tiragem sai sempre nos sábados e domingos. Dá uma olhadinha lá na primeira página do canal e na playlist também, tá? Então, provavelmente hoje deve ser sábado, tá? Então, no outro dia, no domingo, eu devo lançar os vídeos de peixes, câncer, escorpião, virgem, touro e capricórnio. Dá uma olhadinha e bota o sininho de notificação pra não perder. A tiragem pode vir espelhada, a tiragem da sua conexão sai na sua, que é uma questão de romance, caso tenha uma pessoa conectada a você aí, tá bom? O que mais? Olha os outros signos no mapa de vocês, das casas de ascendente, lua, vênus, júpiter e meio do céu, tá? Pode ter mais informações sobre a situação de amor na tua vida aí, nesses signos também. Entenda o seguinte, nem sempre vai ressoar pra você, tá? Então, de repente, se é alguma coisa aqui de reconciliação, que a pessoa te ama, toma muito cuidado pra você não se iludir, tá? Nem sempre vai pra você, quer dizer, vai ressoar pra muita gente, mas muita gente não é todo mundo, né? Tá? Vamos lá, então, primeiro pra Ares. Vamos lá pra tiragem de Ares. Vou usar o espírito dos animais, a carta do elefante aqui. Todos os oráculos que eu uso deixo na descrição do vídeo. Não precisa perguntar. Vamos ver aqui. Opa, caiu a Estrela do Mar. Carta da Bute. Carta do Cavalo. Carta do Cavalo. A Carta do Camelo. E a Carta da Chita. Engraçado. Deixa eu ver o que tá aqui embaixo. Boboleta, Carta do... Do Alce. Carta da Estrela é uma carta que fala... Estrela do Mar, né? É uma carta que fala de uma pessoa que chama muita atenção. É uma pessoa muito bonita. Pode ser a sua energia aqui, né? Uma pessoa que chama muita atenção. Uma pessoa que tá em destaque. A Carta do Cavalo, pra mim, é uma energia de intuição. Uma energia de liberdade. Pode ser a sua energia aqui. Eu não sei se você tá vivendo alguma fase assim, que você não tá querendo se comprometer com ninguém. A Carta do Camelo fala de uma autossuficiência, uma energia de independência. A Chita é uma carta que fala também de uma pessoa se jogar nas situações. A Chita é uma falta de comprometimento aqui. Até por causa da borboleta, pra mim, é uma carta que fala de uma pessoa leve, sabe? Que é uma coisa solta, sem muita pretensão de nada. É porque esse lado aqui... Pra mim, essas aqui são as pessoas que você quer se conectar. Você quer se conectar. Eu não sei se você só tá atraindo esse tipo de gente, que não quer nada sério. Nada contra a gente não querer nada sério com alguém, gente. Às vezes você só quer uma curtição, dormir com a pessoa sem compromisso. Desde que todas as partes estejam cientes da situação. E há um respeito por ambas as partes. Não adianta você ficar com uma pessoa, querer algo com ela sem compromisso. Mas você não deixar isso claro, sabe? Isso que é errado. Eu tô sentindo que você tá há muito tempo se envolvendo só com pessoas que não querem nada sério. Só que eu não tô sentindo você... Não sei, porque a carta da... Da... Da Estrela do Mar é uma carta que fala de uma pessoa que se preocupa muito com a opinião dos outros. Que dá muito valor à beleza exterior. Às vezes eu não presto atenção tanto na beleza interior. Mas a carta do cavalo é uma carta tão boa. Vamos adicionar mais uma carta aqui. Vou tirar essa daqui. Isso aqui pra mim é importante a informação, tá? Vou fazer uma carta aqui. Pra que seja clarinho a minha mente. Não tá esse camelo... Tá sentindo que esse camelo é uma outra pessoa. Carta do lagarto. Carta do lagarto. Carta do lagarto. Carta do lagarto. Sabe o que eu tô achando aqui? Carta do peixe. É a carta que fala de medo aqui, tá vendo? Eu não sei se aqui tem uma outra pessoa que está te vendo, assim, cheio de beleza. Uma pessoa, sabe, que chama muita atenção. A carta do cavalo pra mim também tem uma energia de uma beleza, sabe? Uma pessoa cheia de liberdade, uma pessoa solta, uma pessoa intuitiva, sabe? Uma pessoa que... Aqui é uma energia de uma pessoa extremamente leve. Sabe? Uma pessoa que chama muita atenção. Não tô sentindo uma pessoa que dá valor. Se importa o que os outros estão falando de você. Não, você tá... É a sua energia aqui. Você tá aí... Essa carta faz uma pessoa que chama atenção. Você tá aí, tá em destaque. Não sei se você é em rede social. Você tá aí chamando muita atenção. E tem uma pessoa que tá olhando pra você. Sabe, com essa atenção... Sabe, com esse olhar, assim... Essa carta fala de independência. Eu não sei se é uma pessoa que tá solteira. Uma pessoa que não tá comprometida com ninguém. Só que tá... Tem uma certa sensibilidade aqui. Essa carta do lagarto é uma carta que fala de uma pessoa extremamente... É uma sensibilidade muito grande. É uma carta que fala de sensibilidade à flor da pele. De muita intuição. Eu não sei se tem alguma pessoa que você tá lidando... Que não quer que você se comprometa com ninguém. É isso que eu tô sentindo aqui. Porque tem uma chita aqui. Uma pessoa que tá querendo correr atrás de você. Mas esse camelo tá no meio. E você tá deixando essa pessoa muito sensível. Porque como você é uma pessoa muito linda... Tem muita gente interessada em você. Esse camelo não quer. Tá aqui no meio. Mas esse camelo também não se conecta com você. Eu não sei quem é essa pessoa. Você conhece a pessoa? Pode ser até uma forma que você não tá vendo. Uma forma meio indireta, assim. E isso tá mexendo muito com as emoções desse camelo. Deve ser uma pessoa até que tá te vigiando. Às vezes você tá vigiando se você tá ficando com alguém. É uma pessoa que tá... Essa carta fala de sensibilidade. Essa pessoa tá usando toda a sensibilidade dela pra saber como é que você tá. De repente é uma pessoa que você não tá falando. Mas ela te vê. Porque a carta da tida pode ser uma outra pessoa querendo ficar com você. Só que ela tá no meio. Ela não tá deixando. Muita tá a ver com o oráculo de Delfos aqui. Por que você tá tão assim chamando atenção? Porque deve ter muita gente em cima de você. Uma energia de liberdade. Você tá muito bem consigo mesma. Isso que eu tô sentindo aqui. Deve ser por isso que você tá atraindo tanta gente. Você é uma pessoa extremamente independente. Uma pessoa que não tá... Não tá se preocupando em se relacionar com ninguém. Tá vivendo tua vida. Uma leveza aqui. Muito grande. A modéstia. Nossa, eu vou ando aqui. Olha qual que eu saio voando aqui. Amor fugaz e anjo da bondade. Amor fugaz. É um amor que está fugindo de você. Essa pessoa sente que você tá fugindo. Eu não sei se algum ex teu, uma ex. Uma pessoa que você sabe que gosta de você. Que não quer que você se comprometa com ninguém. Eu não sei quem é essa chita aqui. É uma pessoa que você conhece também. Porque tem três pessoas aqui. Aqui pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas dessa chita. Que estão interessadas em você também. Que querem te pegar. Esse camelo é uma outra pessoa que não quer que você se comprometa com ninguém. Tá até mexendo muito com as emoções dela. Porque ela é uma pessoa que gosta de você. E você que é toda linda, maravilhosa, linda, maravilhosa. Tá totalmente a par disso. Não tá nem prestando atenção nisso. Porque o amor fugaz é o amor que está fugindo. Indo embora. Então pra ela, você se comprometer com alguém, você vai estar indo embora dela. Só que o anjo da bondade está significando que pode ser uma pessoa que parece muito amiga pra você. É uma pessoa amiga. É uma pessoa que você tem carinho. É a energia dessa pessoa. É uma pessoa que você tem carinho, esse camelo aqui. Que você nem deve imaginar que essa pessoa... Não quer que ninguém se comprometa com você. Pode ser um amigo até que você anda junto. A carta da vaidade e do inferno aqui embaixo. Há uma questão até de ego aqui. Essa pessoa quer você pra ela. Mesmo que você não esteja com ela. Entendeu? Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de você. Eu não tô com você, mas também não quero que ninguém fique. É tipo isso. Vamos ver aqui. Modéstia. Cara, essa pessoa aqui na sua frente é uma fofinha. É uma fofinha. Eu não sei se ela tá com intenção ruim, mas é uma pessoa muito fofinha. Sabe? Toda assim, modéstia. Uma pessoa singela, sabe? Enfim. Vamos ver com o tarô. Nem vi. Em baralho, eu não olho o fundo do baralho, nada. Simplesmente em baralho, bota aí sem ver nada. O carro. O macaco fala de progresso. Progredir. Ou então você é esse camelo aqui. Ou então você é essa chita aqui. Vamos considerar que essa chita é uma pessoa. Mas pode ser um grupo de pessoas que essa pessoa tá impedindo de conectar com esse cavalo aqui. De repente você é essa chita que tá tentando se aproximar desse cavalo lindo, maravilhoso aqui. Tem uma pessoa que tá dificultando. Não sei como. Esse camelo não quer que você chita, se comprometa com esse cavalo. Tá parecendo com uma alta tiragem. Ah, gente, a casa do diabo aqui. Tá parecendo com uma alta tiragem. Se você é essa chita... Se você é esse cavalo, você não tá nem percebendo. Se você... Ah, Rafael, não tem nada a ver comigo. Essa tiragem tá ressoando pra mim. Preste atenção. Quando eu tava embaralhando, eu embaralho muito antes de começar o vídeo, né? De cada símbolo. Essa carta aqui tinha pulado e caiu no chão. Carta da Justiça. Justiça fala de Carme. Fala que essa situação vai terminar de uma forma justa. E a Justiça é uma carta que também fala de você tomar uma decisão justa com todas as pessoas envolvidas. Se você for esse camelo aqui que tá dificultando alguém chegar desse cavalo aqui... Sei não, hein? Ó, 10 espadas. 10 espadas pode simbolizar uma traição. 10 espadas são 10 espadas enfiadas nas suas costas. Então, tipo assim, pelas suas costas você não tá vendo. Se você esse cavalo tá lidando com algum amigo teu que tá tentando queimar o filme de outra pessoa aí... Que quer chegar perto de você, toma muito cuidado. Mas é de uma forma fofinha. É, de uma forma fofinha. Essa pessoa é fofinha com você. Eu vou considerar que você esse cavalo aqui, tá? Porque a maioria de vocês, de vocês são mesmo. Os amantes querendo aparecer. Ó, 4 de ouro. É uma pessoa que quer segurar você pra ela, tá vendo? Segurando. O que que eu sei que você não tá comprometida com essa pessoa? Não tem nada com essa pessoa. Porque a carta do camelo é a carta do solteiro dessa baralha aqui. Rainha de espada com 5 de paus. O que que 5 de paus fala? Concorrência. Essa pessoa quer vencer a concorrência. Rainha de espada... Rainha de espada pode ser a energia de vocês. Vocês conversam com essa pessoa. Muito provavelmente, nem que seja por rede social. Vem exatamente embaixo do cavalo. A energia de vocês. Rainha de espada. Gente, você conversa com essa pessoa. Por isso que vocês tão um olhando pro lado... Um olhando pro outro aqui. Se tem rede social... É a pessoa que tá do teu lado aí. Ah, gente. Ó, 2 de espada, carta da máscara. O que mais? Já fiz tirar ele assim pra área. Tá parecido com a tirada de gêmeos. Gêmeos. O que mais? 3 de ouro. Triângulo. Acho que é câncer. Peixes. E você tá aqui deslumbrante, né? Essas duas cartas aqui... Nossa senhora. Não é à toa que tem tanta gente afim de você. Dois de ouro embaixo do camelo. A pessoa duas caras. Essa pessoa tá manipulando alguma situação aí pra essa pessoa não se conectar com você. Se você tem alguma conexão aí que você gosta, que você sabe que gosta de você. Essa pessoa conhece esse camelo também, que você também conhece. Toma muito cuidado que isso aqui tá acontecendo de bastidores e você não tá vendo. Dois de ouro. Dois de ouro é uma pessoa meio... Sabe? Tá meio ali, meio aqui. Então provavelmente esse camelo também fala com essa chita, gente. Aí fala pra essa chita... Ó, essa pessoa aqui não tá afim de você. Ela quer liberdade. Ela quer curtir a vida. Aí o camelo fala pra essa cavalo... Ai, essa chita aqui... Ela não tá afim de você não. Tá afim só de curtição. Uma triangulação aqui. Mesmo tendo dois de ouro. Tinha parecido com três de ouro. Dois de ouro também é uma carta que faz de uma pessoa fazendo malabarismo em duas situações. Tá valendo de ouro. Enquanto isso, ela vai te cantando. Essa pessoa quer algo sério com você. Cinco de espadas. Ah, gente. Sabia que vocês iam sair com a carta da Imperatriz. A Imperatriz é uma pessoa linda. A Imperatriz é uma energia de uma pessoa que é linda, criativa, independente, autossuficiente. A Imperatriz não fica se rastejando pra ficar com alguém. Eu sabia. Sabia. Ih. Cadê a carta aqui? Tá aqui, né? Cinco de espada é a carta de uma pessoa que quer ganhar de qualquer jeito. Eu quero ganhar esse cavalo aqui. Se eu vou tá sacaneando alguém de antes. Tô nem aí. Ó, a carta da Máscara querendo aparecer aqui. Nove de paus. Pra ela tá cansativo. Porque eu tô assinando que essa chita, ela tá com muita força de vontade de se conectar com você. A pessoa que quer mesmo, tá vendo? Tá correndo aqui. Então, pra ela segurar essa chita aqui, essa camelo, tá cansativo. Não tá fácil, não. De alguma forma, ela tá manipulando essa chita aqui também. Pra convencer essa pessoa a não se conectar com você. É um trabalho sujo aqui. Deve estar até dando opinião errada. Aí é... Conselho errado. O hierofante com a lua e três de ouro. Eu sabia que apareceu três de ouro. Lua fala de ilusão. As coisas não são como parecem ser. E três de ouro fala de triângulo. Tem uma triangulação aqui. E o hierofante, gente, é uma carta que fala de comprometimento também. Pode ser em amizade também. Então, de repente, esse camelo é super amigo dessa chita, hein? Ó, se você fosse cavalo, preste atenção. Você tá falando com um amigo de alguma conexão sua. Ó, amiga. É uma pessoa que é muito fofinha na tua frente. Ai, vamos lá. Ai, gente. Olha o que tá no fundo do baralho. Lua, tome nota das suas mensagens intuitivas. Alguém que tá intuindo que tem alguma coisa estranha aqui. Você pode já estar intuindo. Eu vou tirar pouca carta aqui. Deixa eu baralhar assim, não é melhor. Eu pensei que fosse alguém entrando na minha casa aqui. Vamos lá. Pensei que foi minha mãe entrando na minha casa. Sabia que foi minha mãe entrando na minha casa. Você vai ficar sabendo de alguma coisa aí. Ou então, aguarde uma informação importante. Esse camelo vai vir falar com você. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Me passa seus WhatsApp. A pessoa já tinha saído da rainha de espada com o rei de espada. Rainha de espada e rei de espada falam de comunicação. Solte o velho e descanse. Alguns de vocês, se vocês forem esse cavalo aqui, é uma pessoa que você conhece também há muito tempo. Se você for essa chita aqui e tá sentindo que tá difícil chegar nesse cavalo por causa dessa pessoa aqui que tá atrapalhando. Tenta outra estratégia aí, porque essa pessoa tá atrapalhando mesmo. Tá? Vou pegar só mais duas cartinhas. Ah, gente! Eu abri aqui. Olha o que tá aqui. Em decepção. Alguém está vestindo uma falsa máscara nesse relacionamento. Tô falando que tem uma pessoa falsa aqui. Essa carta não apareceu nenhuma tiragem hoje. Tem uma barreira aqui, tá vendo? A forma como esse camelo pode estar dificultando, caso você seja essa chita, eu não tenho a mínima ideia. Pode ser pra cada um diferente. Gente, tá saindo muito essas energias, esse tipo de energia nas tiragens, até dos signos semanais. Alguma coisa tá acontecendo aí nas energias do céu, sei lá. Tá todo mundo vivendo uma situação parecida. Eu já peguei em consulta particular isso aqui. Não fica achando que não tá acontecendo, não. Que eu já peguei em consulta particular. Muita gente me procura por causa do YouTube. Foi há pouco tempo. Uma menina que tava conectada com... Gosta de uma pessoa que mora longe. Se separaram, né? Esse amigo dessa pessoa tava impedindo... Tá atrapalhando a conexão dos dois. Influenciando errado. Lua de mel. Apreciei o encanto de uma férias em parceria. A carta fala de viagem. A carta do camelo também fala de viagem, tá? Pode ser até uma viagem envolvida aqui, que alguém tá atrapalhando essa viagem. De repente essa chita, como ela tá muito longe de você, se você for o cavalo, vocês estejam distantes geograficamente. De repente esse camelo tá atrapalhando essa viagem dessa chita pra ir até você. Pode ser, pode. Influenciando errado. Ou então tá influenciando você errado pra ir até... Eu tô achando que essa chita que tá correndo atrás de você. Tá vendo? Tá correndo. Perdoando e aprendendo. Lembrando o passado, você vive muito mais amor no momento presente. Sacata que se você fosse camelo, o que você pode ser esse camelo? Olha só. É melhor você seguir com a tua vida. Vai dar ruim, hein? Amor verdadeiro. Esse aqui está o amor da sua vida. Muito provavelmente esse cavalo gosta dessa chita e vice-versa. Alguém tá atrapalhando uma conexão bonita aí. Ó, é seguro amar. A parceria que você está buscando é alguém que você já conhece. Então, gente. Se você fosse cavalo dessa chita, você deve ter tido alguma coisa com essa pessoa. Acabei de ver o número 23, 23. Na câmera aqui. Tá? Na minutagem da câmera. Então é isso, gente. Olha também as outras tiragens dos outros signos do seu mapa. Nas casas de ascendente, Ló, Vênus e Júpiter. Esses vídeos aqui de romance eu lanço sempre no sábado e domingo. Dá uma olhadinha lá na playlist, na primeira página lá do canal. E dá uma curtida aí, se possível, para ajudar o engajamento, gente. Por favor, se possível. Tá bom? Vamos para o próximo signo. Então, gente. Vamos lá para a tiragem de Sagitário para amor para os próximos dias. Lembrando que as tiragens de amor, só para amor, saem sábado e domingo. Dá uma olhadinha lá na playlist e na primeira página do canal, tá? Vou começar com o Espírito dos Animais. Eu sempre vou usar esse oráculo aqui, provavelmente, tá? Porque ele é bem rápido e esses vídeos, infelizmente, eu não tenho muito tempo. A carta da abelha. Gente, essa carta está saindo tudo com o teu signo. Todos os oráculos que eu uso, deixo na descrição do vídeo. Não esqueça também de ver os outros signos do seu mapa, as outras tiragens, tá? Nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter e meio do céu. Para ver se tem muita informação por lá. E você vai perder. Carta da Gazela. Eita. Nossa, que é a carta do Raccoon aqui. Aquilo que sai um bololô de carta aqui. Carta do Ovo Negro. 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 Ela inverteu. A carta da... Nossa, estranha. A carta do Servo invertida. Essa carta nunca caiu invertida. E a carta da Fênix. Que engraçado. Que engraçado. Carta da Gazela fala de... Fala de uma pessoa bonita, tá? Mas fala de um certo medo, um receio. Fala de receio. A carta do Servo tem uma energia feminina muito forte. Para a prioridade de vocês vai ser uma mulher mesmo. Ou um homem com uma energia feminina muito forte, tá? Só que vem invertida. É uma carta que tem energia de rainha de ouro. De uma pessoa muito madura. Uma pessoa que se dá valor. Uma pessoa criativa. Fala de ternura. De amor. De cuidar do próximo. De cuidar dos outros. De comprometimento. É uma pessoa que leva as coisas a sério. Só que tá invertida. Fênix fala de... Fogo divino. De um renascimento. Alguém revoltando das cinzas. Que coisa estranha essa combinação aqui. O ovo negro fala de comunicação. Comunicação. Dá mais uma carta aqui, Tarão. Alguém tá com medo de falar a verdade? Sabe o que eu tô achando aqui? E tem um... Vamos dizer que você seja esse servo aqui. Tem alguma pessoa que quer falar com você uma verdade. A gente tá falando de romance. Então, de repente, uma pessoa quer falar que te ama. Alguma coisa assim. Mas ela tem medo de falar isso. E... De repente, uma pessoa quer te pedir namoro. Se comprometer com você. Você cata... É como se fosse a rainha de ouro. Rainha de ouro. No Tarão, no romance. Pode significar uma pessoa que eu quero assumir um namoro. Quero casar com ela. Essa pessoa tem medo de te pedir em casamento. Um namoro e com medo de você não aceitar. É isso que eu tô sentindo aqui. Tirar mais uma carta. Falar o que sente? Eu não sei. A carta do Falcão. Uma carta que fala de... De olhar a situação pra uma perspectiva mais alta. Uma carta que fala de espiritualidade também. Ah, viu? A carta da mariposa. O que a carta da mariposa fala? A carta da mariposa é como se fosse a carta do Cavaleiro de Paus do Tarô. É uma pessoa que só quer uma aventura. Tem uma coisa... É exatamente isso. Vamos dizer que você seja essa gazela. Essa gazela... Você é esse servo mesmo, tá? Essa pessoa tem medo de falar com você. De falar a verdade. Essa carta aqui do Ovo Ney. Como a carta fala de falar a verdade, de comunicação. É como se essa verdade estivesse dentro desse ovo aqui. Com medo de você ir embora, tá vendo? Alguém pegando e indo embora. Porque você só quer uma aventura. Ou... Não sei se você... Se é isso que você quer. Essa pessoa tá em pânico. Ou então eu vou ser essa gazela que tá em pânico. Tipo, eu não vou nem tentar. Porque se eu não conseguir, eu não vou aguentar. Se eu... Se essa pessoa negar... Eu sinto essa gazela assim. Eu não vou nem pedir essa pessoa em namoro. Eu vou falar que eu gosto dela. Porque se... Eu prefiro nem tentar pra me decepcionar depois. É isso que eu tô sentindo aqui. Aí eu não sei qual é a tua energia. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei se o universo tá assim. Falando só. Olha pra uma perspectiva mais alta. De repente você vai querer se comprometer com você. Ou não. Não sei. O Falcão é o mensageiro dos... Mensageiro do universo. Mensageiro da espiritualidade. De repente, se você fosse a gazela, o universo tá assim. Poxa, ouça a sua intuição. E se a intuição diz que essa pessoa gosta de você? Vamos ver se é oráculo aqui. É o oráculo dos Délfos. É o oráculo dos Délfos. Não tem medo de falar. Eu não sei que você não queira mesmo. Não sei. De repente você não quer nada não. Nada sério com essa pessoa não. Coroação. Essa carta pra mim lembra muito o Seis de Paus. A carta da Vitória. Vitória. Tímido o amor. Tá vendo? De repente é uma pessoa que você nem sabe quem é. A vaidade. Essa pessoa... Ela ainda finge que não gosta de você. Ela finge que não gosta de você. Pra não ter o braço a torcer. De repente você conhece essa pessoa mesmo. Já conhece... De interage bem assim com essa pessoa. A inquietude. Ela tá inquieta. Amor à espreita. Essa carta é o maior amor que tá perto de você. Tá rondando você aí. Tá vendo? É você... Claramente você... A maioria de vocês já são esse servo aqui invertido. O duelo. Uma carta que fala de dualidade. Ou então tem um... Ou então... Sabe o que isso aqui pode significar? Que tem alguma outra pessoa afim de você também. Porque essa carta fala de um duelo mesmo. E essa pessoa tá falando assim... Se eu não falar desse meu sentimento com você logo... Outra pessoa vai pegar. Eu tô... Então eu tô nesse impasso. Fala ou não falo? Fala ou não falo? Tô sentindo que tem uma coisa aqui de... Outras pessoas... Outras pessoas... Tem outras pessoas afim de você. Até porque a carta da... Do servo... É uma carta de uma pessoa que é muito bela. Muito linda. Você aí tá cheia de beleza aí. Dez de ouros. Pode ser uma pessoa do teu trabalho de muito tempo. Essa carta também fala de amizade de muito tempo. Muito sólida. De repente é um grande amigo. Ou então essa pessoa... Ah! O que eu falei pra vocês? Cinco de pau fala de concorrência. Essa pessoa tá vendo que você... Tem um monte de gente em cima de você. Se ela não faz de logo, vai perder você. Viu? Falei. Rainha de ouro. Com página de espada que fala de comunicação. Rainha de ouro. Falei. Saiu voando aqui. Viu? Adoro esse oráculo, gente. Esse oráculo é maravilhoso. Vamos lá. Se você não tá desconfiando que tem alguém assim, né? É uma pessoa que não demonstra muito, não. Demonstra muito, não. Oito de espada. Eu tô de mãos amarradas. Essa pessoa, ela tá se cobrando falar com você. Essa carta fala de... Tô me cobrando. Eu não consigo pensar em outra coisa. Três de copas. Fala de um monte de gente em cima de você. Essa pessoa deve saber que tem até uma outra pessoa interessada em você. Às vezes é uma pessoa específica que ela sabe. Três de copas. Por isso que ela tá se cobrando falar com você. Tá correndo contra o tempo. É isso que eu tô sentindo. Preciso correr contra o tempo. O louco. O louco faz se jogar no novo. Com fé. Em uma nova jornada. Ar de pausa. O novo início de algo apaixonante. Ela tem paixão aqui também. É uma coisa de paixão. Ai! Gente! Caíram duas pessoas aqui. São duas pessoas. Tem outra pessoa interessada em você também. Ela tem que correr quanto tempo. Senão ela vai perder. Ela é esse rei de pausa aqui. E a outra pessoa... Muito forte é uma pessoa específica. Um imperador. O imperador, ele sabe muito bem o que quer. Ele não tem a mínima dúvida do que ele quer. O rei de pausa é o rei da ação. Eu preciso agir. Então, se você não sabe... Se você se serva aqui... Gente! Eu não sei o que tá acontecendo. Essas energias que tão rondando aí. Eu tenho pegado isso em consulta particular. Se você acha que não tá ressoando pra você. Que você se serva aqui. Cuidado! Tá sim! Ai! Eu não sei quem é quem. Vamos dizer que tem realmente duas pessoas interessadas em você mesmo. Esse imperador costuma falar de uma pessoa mais velha. Tá? Então, muito provavelmente, essa pessoa... A pessoa... Essa gazela aqui é esse rei de pausa. É uma pessoa mais nova que esse... Que esse imperador aqui. Imperador, essa outra pessoa que ela... É uma concorrência dela? É uma pessoa mais velha. Provavelmente. Saiu voando aqui as duas cartas juntas. Quatro de ouro. Vem embaixo dela. Quatro de ouro. Fala de eu quero essa pessoa pra mim. Eu não quero soltar, não. Eu quero pra mim. Tá vendo? Tá segurando? Tem um apego aqui pra você bizarro. Três de ouro. Adoro. Eu adoro o tarô, cara. Adoro o que eu faço, cara. Triângulo. Um monte de gente. Pode ser várias pessoas também. Sete de copas. Muita opção. Você tá demais, hein? Pessoa que tá vendo o vídeo. Nossa. Ah, por isso que tem esse falcão aqui de coxa pra isso tudo. Essa pessoa quer espantar a concorrência. Quer espantar a concorrência. Rainha de copas com seio de pausa. Eu quero ganhar essa rainha de copas. Seio de pausa é vitória. Reconhecimento. É uma carta que faz uma pessoa que tá chamando muita atenção também. Você tá que tá mesmo, hein? A força. Hum, dois de espada e cinco de espadas? Essa pessoa tem um certo ego, essa gazela, viu? Ela não quer dar o braço a torcego igual a de você, não. Eu vi a força em cima. A força só fala de muito autocontrole. É uma pessoa que você pensa que não tá nem aí pra você. A pessoa te ama. Ai, gente. Pode ser você aqui, essa gazela. Ou você pode ser aquela outra pessoa que também tá interessada nesse ser. Jesus Cristo. Não sei o que tá acontecendo. Só sai isso nas tiragens, gente. Vamos logo pro anjo do romance. Paixão. Desde que o seu coração cante de alegria. Tem paixão aqui. Eu não vou tirar o outro oráculo porque eu não... Ou tiram as ancestrais. Tá, daqui a pouco eu tiro. Ai, caíram duas. Ó, muito pronto. Decida exatamente o que você quer para que chegue a você o quanto antes. Se você fosse a gazela, tem que agir mesmo. Conversa de coração para coração. Fale sinceramente dos seus sentimentos com a sua parceria. Viu? Picardia. Desde que o seu espírito travesso infantil que tem dentro de você se manifeste para encontrar um amor. Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Algum de vocês é uma pessoa que você conhece. Deixa eu só ver aqui no... Ó, troca energia para gerar abundância. Gente, se você fosse essa gazela aí, como é que a outra pessoa vai saber que você gosta dela? Pô, você tem que falar. Se ficar nessa vaidade aqui, pô, aí qual coragem você vai ganhar mesmo. Ah, não vou nem embaralhar muito não. Tô aqui não. Tá bom, duas caras. Ó, pegue um tempo para refletir. Eu não sei por que isso é isso aqui. Enfim. Ó, eu espero que essa gazela não esteja fazendo jogo sujo para poder vencer a concorrência, não. Porque se... Acho que para mim essa carta veio falando disso. Se você tiver essa energia de gazela, estiver sabotando alguém para ficar, pegar essa conexão aqui, toma cuidado, hein. Mãe medicina, honre seu conhecimento interior. Tome nota dos seus medos e desejos, gazela. Vai lá em frente, vai lá. Se você for essa gazela aí. Se você for esse servo aqui. Olha. Pode ser que você não queira nada com essa gazela mesmo, não, hein. Não sei. Se você que vai saber aí. Tá? Então é isso, gente. Dá uma curtida aí, se possível, no vídeo para ajudar o engajamento. Veja os outros signos no mapa de vocês também. É bom ver os outros tirados. A gente tem muita informação por lá também. Os vídeos de romance saem sempre sábado e domingo. Dá uma olhadinha na playlist. Lá na primeira página do canal também. Tá bom? Vamos para o próximo signo. Então, gente, vamos lá para a tiragem de leão. Lembrando que sempre é importante você também ver as outras tiragens, os outros signos no mapa de vocês. As tiragens de romance saem sempre aos sábados e domingos. Tá? Dá uma olhadinha lá. Abre eles. Nossa, a carta do coelho. Carta de medo. De pessimismo. Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo, tá? Vamos lá. O espírito dos animais. Carta da baleia. Nossa, a carta do búfalo. Gostei. Nossa, a carta do falcão, gente. A carta da mariposa. A carta da mariposa no fundo do baralho. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Que, ó, a carta do, a carta do, da, ai meu Deus, da baleia fala de sentimento. É como se fosse o rei de copos. Fala de muitos sentimentos. Um sentimento muito profundo. Claramente por uma pessoa, né? Claramente por alguém. É uma coisa extremamente espiritual. Tem uma conexão espiritual com alguém. Então, tá para vir um amor aí de outras vidas. Sei lá. Essa carta fala de espiritualidade para mim. Tá? Engraçado. Olha só. A carta da mariposa veio aqui. É uma carta do rato. Tá vendo? É como se o universo estivesse trabalhando nos bastidores para afastar qualquer energia que possa atrapalhar você se conectar com essa pessoa que você precisa se conectar. Tem uma conexão muito... Desculpa. Tem uma conexão muito forte com uma pessoa que... Eu acho que já está na tua energia. Aqui não saiu a energia dessa pessoa. Mas é uma pessoa que já está na tua energia. Deixa eu ajeitar aqui a palma. Tá? Tá? Essa carta também fala de espiritualidade. A carta do Falcão. Tá de costa para você. Quando você estiver se limpando os seus caminhos. Tirando tudo que possa te distrair. Qualquer coisa que possa te distrair dessa sua conexão que você tem que fazer com uma outra pessoa. Porque eu acho que não é só uma conexão que é só para ficar de amorzinho, não. Uma conexão de outras vidas para ficar de amorzinho. Tem algum propósito essa conexão de vocês aí. Você com essa pessoa. Tem algum propósito. Porque não é só... Não é só ficar namorando, não. Tá? Eu não sei se tem alguma força que possa querer atrapalhar você. Essa carta aqui da Mariposa é como se fosse o Cavaleiro de Pau de Tarot. É como... Fala de distração. Então, tipo assim, o universo está te tirando qualquer tipo de distração para você se focar nessa conexão aqui nesse momento. Por algum motivo aí que eu estou achando que não é só um caixão de amor assim, não. Como se fosse uma coisa destinada. O universo está limpando o seu caminho para se conectar com essa pessoa. É isso que eu estou sentindo aqui. Tem uma proteção divina com esse búfalo. E tem muito sentimento também. Você ama essa pessoa. Então, você vai saber quem é. Mas é uma pessoa que você tem certeza que ama você também, tá? Se você já conhece essa pessoa. Tá? De repente é uma pessoa que ainda vai aparecer na tua vida. Mas é uma pessoa que você ainda vai conhecer ainda. Pode ser? Pode. Tem algum propósito divino também na conexão de vocês, tá? Não é só ficar amorzinho como eu já falei. É meio rápido isso aqui. Não tem tempo que falar, não. Tá? E como vem a carta da Baleia que fala de sentimento? Muito, muito profundo. Se você ainda não viu essa pessoa nessa existência. Porque pra mim é uma conexão de outras vidas, claramente. É uma pessoa que você vai amar muito. Não é pouco, não. Tem muito sentimento aqui. Vou jogar o Oráculo dos Delfos. O presente. Você vai ganhar um presente. Isso aqui fala de ganhar um presente como se fosse o ar de ouro. O presente do universo. Bem-aventurança, tá vendo? Tem uns anjos aqui. A carta do búfalo é uma carta que tem energia de força. Se você não viu essa pessoa nessa existência ainda, quando você vê, você vai ter certeza que é a pessoa que você tá pensando. Olha, gente. Não é qualquer paixão que você sente aí que a pessoa é uma gêmea não, tá? Toma muito cuidado com isso. Muitas vezes é relacionamento cármico. Dores de amor e o descanso caíram juntas. Carta de escândalo fala de paz. Ó, alguns de vocês, a maioria de vocês, vocês já gostam dessa pessoa. Agora vai ter um... Se estavam longe por algum momento... Algum... Alguma... Você já conhece essa pessoa. Se estavam longe por algum motivo. Mas vai ter agora paz. Vocês vão acabar se conectando agora. Tá perto de acontecer. Uma dore de amor. Alguém tá sofrendo aqui. Reconciliação. Tô falando. Eu amo jogar tarô. Eu amo ser taróloga. Reconciliação. A maioria de vocês já conhece essa pessoa. Aqui pode ser uma reconciliação de outras vidas. Uma pessoa da tua vida. Outras vidas voltando. Retornando do passado. Mas a maioria de vocês já conhece essa pessoa. Já tiveram até alguma coisa com ela. Uma pessoa voltando pra tua vida. Tá? E você sofreu longe dela. Aquilo que eu tô vendo aqui. É um presente. Porque você merece. A carta da baleia fala de sabedoria. É de... A sabedoria emocional. Você lida com a sua emoção com maturidade. Você tipo... Não é só porque eu amo que eu vou me entregar pra qualquer situação. Que eu vou ficar me humilhando. É um presente do universo. Porque você mereceu. É que essa conexão voltasse pra tua vida. Nessa existência também. Cavaleiro de copas no fundo do varalho. Tá vendo? Oferecimento de amor. Ou então essa baleia aqui é uma pessoa que tá querendo se conectar com você. Ou reconectar. Vai corar um coração partido aí. Essa baleia sempre fala de muito sentimento. Muito. O carro fala de progresso, andar pra frente, a vida andando, passando por cima das dificuldades. Essa pessoa tá muito certa do que ela quer. Se não foi você aqui, foi uma pessoa que quer que se conectar com você. Oito de copas. Tem alguém saindo de algum relacionamento, inclusive. Deixando pra trás mesmo. Alguma situação na vida aí. Um enforcado. Vem embaixo da cara do búfalo. Que é como se fosse a carta do papa. Enforcado fala de ter uma iluminação. Um enforcado também fala de sacrifício. Essa pessoa... Eu tô sentindo como uma pessoa em relação... Vamos dizer que seja você. Você... Se você se sacrificou em alguma situação aí... Teve que engolir esse sentimento pra se sacrificar em alguma situação aí... Você tá recebendo um presente, inclusive. Essa conexão. Não se fosse um merecimento mesmo. Você engoliu todo o seu sentimento. Você não pôde se conectar com essa pessoa porque tinha outras coisas pra serem resolvidas. Por isso que você tinha saído oito de copas. Oito de copas fala de alguém saindo de uma situação... Que você preferiu resolver tudo bonitinho pra depois se conectar com a pessoa que você é. Ela se fez da forma certa. Tá de sacrifício essa carta. Dois de ouro, viu? Dois de ouro é uma carta que faz fazer malabarismo numa situação. Tentar buscar o equilíbrio, viu? Principalmente financeira. Sete de espadas. Ai! Vem na minha mão nove de ouro com seis de espadas. Vocês viram? Nove de ouro fala de independência. Seu de espada pode falar de mudança de casa, viagem. Então, alguns de vocês, essa pessoa tava casada. Vocês estavam casados, quer dizer. Tô considerando que são de vocês aqui, se você baleia. Casados, mas tão mudando de casa. Tão buscando a independência. Preferiram buscar a independência primeiro. Tá? Ou então até de independência financeira mesmo. Esse dores de amor com descanso pode simbolizar que essa pessoa ficou muito tempo... Ai, gente. Vamos considerar que é uma pessoa em relação a você, tá? Pra não ficar confuso. Que essa pessoa passou muito tempo sofrendo por tua causa. Ela tinha que fazer um sacrifício pra alguma situação. Deve ser um casamento. Não sei, um relacionamento. Mesmo sofrendo, agora vai ter paz com você. O universo tá ajudando a limpar os caminhos dessa pessoa também. Ai, gente. Pausa, um novo início de algo apaixonante. Apaixonante. Essa carta fala de trazer alegria de volta pra vida. Dez de espada. Finalização de um ciclo doloroso. Ela tá saindo de alguma finalização aí. Aí vem a rainha de ouros com cinco de ouro. Ah, seis de copas aqui. Saudade de alguém do passado. Ela pode até... Devia estar com um problema financeiro, inclusive, tá? Eu acho que... Gente, veio aqui o papo hierofante invertido. O hierofante invertido pode simbolizar um divórcio. Essa pessoa tá se divorciando. Muito forte. Tá? Vou devolver aqui. Mas caiu invertido. Você sabe que é uma mensagem. Mire lá no alto. Não tem muito o que falar, não, gente. Ou então é você aqui. Mas eu acho que a maioria de vocês é uma pessoa em relação a você. Reconciliação. Vou pegar só duas cartinhas, só. Não vou pegar muita, não. Ah, gente. Tá pensando nessa carta. Solte o velho e descanse. Tá vendo? Tá saindo de uma situação de muito tempo, inclusive. Pode ser muito forte no casamento. No casamento mesmo. E hierofante, quando sai, a maioria das vezes é coisa de contrato. Mova-se além de padrões ancestrais. Essa carta fala de você sair da casinha. Sair de crianças limitantes. De repente, essa pessoa ficou nesse casamento, nesse sacrifício, por regra de sociedade. Ai, porque, né, é o que a sociedade quer, né? O que todo mundo vai dizer? Aqui que eu falei pra vocês que essa conexão aqui pra mim não é pra ficar só de amorzinho. Tá? Anjo guardião, você não está sozinho. Essa carta pra mim fala de espiritualidade. Muito forte. Química é uma grande atração magnética aqui. Vocês têm uma atração assim... Uff! Ih, gente, tá tocando bem o negócio aqui do carro. Antes do romance, tá? Vamos lá. Não tem só amor aquela carta. Aquela carta também tem uma grande atração física, inclusive. Ha, 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 ha. Fabia. Codependência, vícios estão afetando sua vida amorosa. Relacionamento kármico. Vocês já se conheceram antes. Pra mim não são vocês isso aqui. Essa pessoa tá saindo de um relacionamento kármico. Que tinha muita dependência emocional. Tinha uma coisa de... Um relacionamento tóxico. Pesado. Uma coisa de dependência emocional. Apego. Tá finalizando o relacionamento kármico. O universo tá ajudando a tirar essa energia dessa pessoa que ela tava casada e, sei lá, dela. Contemple sua vida amorosa com otimismo. Pensamento positivo e fé lhe trarão um grande amor. Casamento. Tô falando. Casamento. Essa situação envolve casamento. Essa pessoa tá saindo de um casamento. Resolvendo os problemas de finalização de um casamento. Tá finalizando mesmo. Já pediu divórcio e tudo. Mesmo se eu tiver morando na mesma casa. Já não tem mais nada não. Ó o que tá aparecendo aqui, ó. Decepção. Alguém está vestindo uma falsa máscara nesse relacionamento. Essa pessoa que ela tava lidando, muito provavelmente, é uma pessoa bem mentirosa. Mentia. Fez um monte... Aprontou poucas e boas aí. Bom, me deixem nos comentários a situação de vocês. E curtam o vídeo, se possível, pra me ajudar no engajamento, tá, gente? Então é isso. Veja as outras tiragens dos outros signos do seu mapa. Gente, isso é muito importante. Pode ter muito mais informação por lá também, tá bom? Então é isso. Um beijinho. Até semana que vem. Tchau, tchau.